A Comissão de Direitos Humanos E quero ser breve, dizer que essa escuta que todas as associações moradoras aqui solicitaram, ela deve ser permanente na cidade. E não é. Que bom que o parlamento pode fazer isso. Agora o parlamento, além do parlamento, outros espaços e outras questões devem fazer. Porque quando a gente escuta, a gente tem a informação e a capacidade da prevenção. Essa informação de onde, quais são os locais que moram em Copacabana, que moram, sabe muito mais. Eu só queria sugerir, Marta, que na próxima audiência a gente trouxesse também as associações moradoras dos lugares de onde esses caras estão vindo. Porque talvez valha a pena também ouvir o lado de lado mediterrâneo, o melhor do que não é bolsas. Talvez valha a pena a gente ouvir também o outro lado da cidade. Porque se a gente está falando que não tem escuta, não tem escuta para o lado nenhum. E se está dizendo que tem vítima para todos os lados, então que a gente possa ouvir, que a gente possa ouvir a Rio Ânico, que a gente possa ouvir o dramático relato dos motoristas e trocadores, que a gente possa ouvir também o usuário. Que a gente possa ouvir o usuário. Que se é para tentar democratizar e para tentar ter escuta de todos os lados, porque a gente tem um milagre de nós, então façamos realmente para ouvirmos a todos. Porque talvez de onde esses carotos estejam partindo, tenham coisa para dizer. Talvez tenham coisa para dizer. Talvez eles possam nos fazer entender que o prefeito está errado quando diz que não tem nenhuma questão social nisso. É inacreditável esse relato do prefeito do jornal de ontem. Dizem que não tem nenhuma, foi afro, não tem nenhuma questão social nisso. É coisa da PM, que aliás foi um ato mais covarde com a PM que eu já vim nos últimos tempos. A PM que vem se de marcha, a gente vai ser uma questão social nisso, como eu trabalho para o princípio, que está no meio de ali. E aí eu quero dizer o seguinte. Ontem eu fiz o levantamento, eu estava sendo em prova. Se você somar a área de planejamento 1 e 2, para pegar a Zona Sul até a Grande Tijuca, nós temos 366 equipamentos de cultura da cidade. Segundo o público, privado, municipal, estadual. Cinema, teatro, biblioteca, arquivos. Se nós pegarmos a área de planejamento 3, que é de onde vem essa galantada, a Zona Norte, nós temos 78 equipamentos. A diferença é que a área 3 tem um milhão de moradores a mais do que a área 1 e 2 somadas. Talvez aí, prefeito, more uma questão social que você não entenda. Isso justifica a violência ou isso justifica qualquer prática da área? Óbvio que não. Óbvio que não. Ninguém aqui está dizendo isso. Ninguém aqui está contando menor o ato da violência. Mas é evidente que a polícia não vai resolver. Sozinha. É evidente que a gente pode resolver um final de semana com o melhor policiamento do planejamento. Mas para resolver isso, na estrutura de uma cidade que a gente tem, talvez a gente tenha que ter uma responsabilidade maior. Mas a média e longo prazo. Se não começar, não adianta. Eu fiquei muito sensibilizado pela fala do doutor Raquel e pela sua enorme capacidade de educação nas palavras. Quando ela descobriu o problema de comunicação. Tem muita dúvida. Porque eu acho que houve uma fé. Eu acho que houve uma fé. Eu conheço as pessoas para dizer que é o problema de comunicação. É. Prefiro achar que é o problema de comunicação. Não, eu sei. Eu estou... Gente, como eu não tenho a mesma educação, eu estou dizendo o seguinte. É. Eu acho que é uma fé. Me perdoe. Me perdoe que é uma fé. Porque está aqui. A decisão justiça está aqui. A cópia e a decisão justiça está aqui. O ponto 4, porque isso precisa... O que fizeram com a doutora Eufrase e o que fizeram com o juiz foi uma demórias covardias inaceitáveis que tem que se dizer. Jogar essas pessoas... A doutora Eufrase tem 20 anos em Defensoria Pública. Jogar essas pessoas contra a opinião pública, alimentada pelo medo, é covardia. É covardia. Não tem outro nome. É lamentável. Desculpa, mas eu quero falar francamente para vocês me conhecem. O que o secretário de Segurança fez foi inadmissível. E me assusta, e eu espero que seja coincidência, o número de policiais ter diminuído logo depois dessa decisão, exatamente onde ocorreu a audiência pública. Não sei se você vai mandar para o Roque em Rio, onde eu precisava estar mais seguro. Mas fato é que o número de policiais diminuiu ali. E basta ver o Facebook de vários policiais onde eles dizem que o número de policiais diminuiu naquela área ali. O senhor não está dizendo não. O senhor não está dizendo não. O ponto 4 da decisão justiça está dizendo o seguinte. Realizar a busca importante das associações moradoras de juiz. Essa é a decisão justiça. O ponto 4 diz o seguinte. Realizar a busca pessoal, isolada ou em coletivos. Quando a situação assim justificar. Afim de proporcionar maior segurança para o público que se encontra ou que desloca para a praia. Em que momento que a polícia estava proibida de agir? Essa é a decisão justiça. Qual era o momento que havia uma proibição ou a polícia estava engessada? Como foi o termo utilizado pelo secretário. Engessada? É a sua interpretação. De uma lei simples. De um texto simples. Não tem como ter dúvida. Na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Aqui. Então, vamos chamar aqui do nome de comunicação. Né? Ok. Eu vou aceitar o limite ético da comunicação. Agora, o fato é que a consequência... Quem tem autoridade pública tem que ter consequência nas suas atitudes. Hoje, nós temos dezenas de academias da Zona Sul se organizando para oferecer segurança à Zona Sul no próximo final de semana. Porque quando o secretário de Segurança vai ao público dizer que ele não tem o que fazer, diante de uma produção de medo tão grande, a sociedade se organiza para fazer. Da pior maneira possível. Então, aquilo que a gente faz, quando a gente tem cargo público, tem consequência. Tem consequência. Não é à toa. Evidente que o... Não é de hoje, o Zaqueu tem toda razão, não é de hoje que tem arrastão, não é de hoje que tem esse tipo de reação. Não é de hoje que a gente conhece os senhores surgindo as milícias. Não estou querendo fazer de uma comparação de bruxo. Mas é também com o discurso da ordem. É também com o discurso da ausência do poder público. Quando o poder público emite um discurso irresponsável como esse, ele está alimentando essa consequência. E agora tem que consertar. Agora tem que consertar. Evidente que o manejamento é importante. Está certo o presidente civil quando faz uma investigação nas redes sociais para saber que tipo de ação preventiva pode ter. Que bom. E que se possa ter isso planejado. Que se possa ter isso a partir de escutas, onde quais são os locais mais assíduos desse tipo de problema para que se reforça o policiamento inteligente. Que esses policiados estejam preparados para a gente entrar ali. E a lei não está em gestão de ninguém. Enfim, que a gente possa falar abertamente as coisas. Para que esse planejamento possa... Para que a ideia do medo, para a difusão do medo, não alimentar a segregação desse policiamento. Essa é a violência maior. O medo alimenta a intolerância. O medo alimenta o medo... O medo alimenta o pânico do outro. Porque aí essa garotada, que não vai a choque, porque se entrar no choque é suspeito, é impedido de entrar. Que não vai a choque, que não vai a cinema, que não vai a teatro. Ele precisa ser uma ameaça. Esse que não frequenta os nossos espaços de cidade, porque não tem cidade, eles precisam ser uma ameaça para que virem em casa a polícia. E aí está tudo resolvido. Se não resolve, é porque a polícia não presta. Enfim, parabéns. E aí está tudo resolvido.